Aí, a galera vai ver que é o Benjamin que vai jogar agora, hein? Arrepenta! Eu vou matar okkum. E vai ficar com bem legal. Vai ficar com a mão. Por que se liga agora? E bloqueei o espaço aéreo! Yuri, tudo bem? Se ele sair daquele prédio, já é. Então eu vou... Pode ir. Aí! Eu hoje, Yuri! Lá vai! Ei, onde você vai? Pega! Vou abrir caminho! Me sigam! Sai daqui, Tracker! A gente vai contra! Vale informar! Mas não é o que parece, amigão! Não é o que parece, amigão! Ele vai pegar tudo! Valeu pela conta, sempre galera! Peguem essa! Pega aí! Uma! Isso sim é um ambiente de trabalho hostil! É! É... Não é o que você tem! É! Não! Não! Gente muito bem! Tá muito bom, filho. Mas é muito fraquinho! Não é fraquinho não, meu amor. Vamos em caminho! Me sigam! Sai daqui, Spider! A gente dá conta! Lamei em te formar, mas não é o que parece, amigão. O que o Spider não tá fazendo aqui? Ele não tá fazendo tudo! Valeu pela confiança, galera! Ai, acho que isso, morreu! Filmeiro! Isso sim, é um ambiente de trabalho hostil! Você cometeu um gancho em ele! Ah! O que é isso? Oi! O CPTL! O que? 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 O que para lá? O que? O que? O que? O que? O que é? O que? Isso sim é um ambiente de trabalho hostil. E aí, olha quando você pega o cara. Todo mundo vai lá! 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 Ainda não. Acabamos de pegar uma conversa. Estão apagando todos os dados. Precisamos de provas para prender eles de vez. Beleza, vou para a sala do servidor. Ligação da manhã. Melhor atender. Que barulho todo é esse? Tô vendo um filme de pequeno, ói. E aí? Só queria confirmar se o jantar de amanhã tá de pé. Com certeza. Olha só, eu preciso ir. Tá bom. Te amo. Eu também te amo. Eu também te amo. Você não devia ter saído da cama. Beto, bala nele de uma vez. Segurem ele. Segurem ele pra não ficar pulando por aí. Acho que isso acaba bem pra vocês. Vamos ao próximo. Se arrependeu das suas escolhas de vida? Tenho que achar a sala do servidor antes que não sobem provas. Se eu entrar por aqui, vão destruir as evidências. É melhor entrar de forma sorrateira. Achei. É o que eu estou bem ali. Ainda bem que eu não sou claustrofóbico. Não fiz que pode ser um criminoso sujo, mas seus dutos de ventilação são bem lindos. Rápido. O chefe quer tudo apagado. Não dá pra excluir mais rápido. Tá tão bonitinho quando eles estão distraídos. Como dá isso? Quase lá. Só mais um duplo doido. É da assistência técnica? Esqueci minha senha. O que é isso? O que é isso? Ele não pode, ele até com o terminal. Sem chance, camarada. Só deu, ele morreu. Aviso. Resolução total iminente. Demorem ele. O sistema ainda está apagando. Acaba que o cara já teve o meu último grego era um braço. Isso aqui é novo. Para mim, ele já teve o cara do outro. É novo. É. Ai, camarada aí que vai em todo mundo. Ah, você já viu? Já, vai. Já, vai. Nossa, vai. Nossa. Isso é velho. Vamos ver se a segurança deles é boa mesmo. Ah, esqueceram de atualizar o Kernal. Escondido na sala do servidor. Apai, olha lá. Uau. Cabeça de ovo. O cara desesperado. É o Cabeça de ovo. Não é. Ele é o vilão. É o vilão cabeça de ovo. Tem que ser. Verdade. Mais um forte do meu chave, né? Esse é o nome dele é Doutor muito bravo. Não, o nome dele é Cabeça de ovo. Não, tira. Não. Derrubem essa porta agora. Ele está muito bravo. Está muito bravo? Olha. Olha só. Passa em por ele. É o vilão. O vilão. Opa. Olha só a volta. Eu fiz isso. Você já fez algo que realmente importasse? Bom, teve uma vez que eu peguei um chefão do crime arrogante e gordinho antes do café. Sem mim, a escória que mantém o subcontrole ficará livre. E isso será sua culpa. Foi uma longa jornada, Fisk. Estou quase triste por ver isso acabar. É apenas o começo. Bom, prepara para o evento principal. Estou a fim de desacordar, meu filho. Ai, você vai impedir ele? Estou a fim de desacordar, meu filho. Estou a fim de desacordar. Estou a fim de desacordar. Estou a fim de desacordar. Estou a fim de desat expenses. Está a fim de desacordar, meu filho. É até o fim de desacordar. Está só o Mikoyas? Eu vi. O Fisk colocou armadilhas pelo lugar. Vou enviar um esquadrão de bombas. Vou garantir que ninguém fique no caminho. Fisk vai te deixar quieto. Vai mesmo. Acho que são todos. Já acabou. Tudo limpo. Suba. Pessoal, acho que as bombas são parte do plano de fuga do Willy. Acho que estão presos. Faça o varejo. Nós procuramos as bombas. E agora bem? A gente salvou um pouco que tá lá no tubo, né? Pessoal, se afaste. Evacuem o prédio. Tem mais pessoas por ali. Vou resgatar eles. Pai, bebê. Não dá pra sair? Estamos presos. Eu levanto. Quando puderem, saiam rápido. Se conseguirem andar, ajudem os filhos, tá bom? Sim. Pai! Peida não, peida não, peida não. Pai! 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 Muito forte. Muito forte. Ele conseguiu! Vamos! Beleza, Willy. Tô chegando. Spider-Man, é a Yuri. Tá tudo bem, Capitã? Poderia estar melhor. Nossos helicópteros não aguentaram. Tivemos que aterrissar o último. Se o Fisk chamar um, não dá pra impedir que ele pouse. Nem segui se ele entrar e sair voando. Por que tenho a impressão de que tudo isso já tava planejado? Porque já devia estar mesmo. Entra! Droga! Mande os parabéns pra cá, rápido! Estamos tentando. Opa! Ai, 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 ai. Eita, bebê. Mais mísseis? Isso é um pouco exagerado, não acha? É um tirrapalho do míssel, ou sei lá? Opa! Cara, como esse padrão antibombas passou por isso? Calma gente, tem pra todo mundo! Acabou pra você! Peguei longe daquela coisa! Eu te perco! Fogando a sua força pra sempre! Fogando a sua força pra sempre! Fogando a sua força pra sempre! Vamos lá! Vamos lá! Caramba! Está indo, chefe! Ai, ai ai ai! Tem que ter cuidado! Tem que ter cuidado! É que eu fiz que tinha vocês na coleira o tempo todo! É, eu agora essa imagem não sai da cabeça! Peguei longe! A cada vez vai, não deu certo! O que tal para você? Levar o machuca. Ele não pode entrar no cilórico. Returbá-lo. Ele não pode entrar no cilórico. Cabeça de ovo? Vamos pegar a cabeça de ovo? Quadrado. Não é quadrado não. Deu pau aqui. Vamos pegar a cabeça de ovo? Não, só um caminho por cima. Olha a cabeça de ovo. Olha a cabeça de ovo. Escrevendo a biografia? Não esquece do hífen entre Spider e Man. Prepare o helicóptero. Vai ser rápido. Esse é o vilão. Estou surpreso que chegou até aqui. A cabeça de ovo. Dizem-se. Acabar agora. Ele é o vilão. Eu não acabei de ver ovo físico. Não é não. Ele é ovo. Ah, você sabe que eu ainda estou te vendo, né? Oito anos dessa insolência. Opa, opa, opa. Aí é, aí é, tá errado, né, bem bem. Estou precisando. Preciso de uma abertura. O que está fazendo? Como está possível? O que foi, Willy? Você parece nervoso. Eu vou destruir você. Pode vir com tudo. Estorbo desagradável. Aguenta, vai com a balona. Aqui não é o seu lugar, garoto. Dessa vez não. Isso me deu a abertura. E aí posso é hum 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 Não! Oh não! Ah, agora ele vai chamar... Ele vai apelar o chão da voz ali Você é o grande erro dessa cidade Eu ia dizer o mesmo pra você Vocês sabem o que fazer Eu não Não, não, 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 não Eu ainda não comecei Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.